Vamos agora fazer um outro exemplo de exercício de projétiles com diferentes alturas de queda. Além disso, vamos calcular outras coisas interessantes, por exemplo, as características do vetor velocidade ao aterrar, nomeadamente o módulo e a direção. Imaginemos a seguinte situação, o lançamento de um projétil ao nível do solo. Vamos lançá-lo com um ângulo bastante acentuado. Imaginemos que o lançamos com um ângulo de 80 graus. Lançá-lo com um ângulo de 80 graus, ângulo de 80 graus, a uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, 30 metros por segundo, representa o comprimento deste vetor, o módulo da velocidade. E suponhamos que queremos que aterre aqui, e este ponto de aterragem está a uma altura de 10 metros. Tem uma altura de 10 metros. Em primeiro lugar, quero calcular a distância do ponto de lançamento o projétil aterra. Qual a distância máxima que o projétil percorre na horizontal, ou qual o alcance do projétil. Vamos acrescentar ainda mais informação. Suponhamos que do ponto de lançamento ao supé do terreno da aterragem, até aqui, vem uma distância de 2 metros. Queremos saber agora qual é a distância desde o início da plataforma de aterragem até ao ponto em que aterra. Como fizemos antes, vamos decompor este vetor nas suas componentes horizontal e vertical. Vou fazê-lo mais depressa neste vídeo porque acredito que já comecem a dominar isto. Então a velocidade, ou melhor, a componente vertical da velocidade, é igual ao módulo da velocidade total, 30 metros por segundo, vezes o seno de 80 graus, porque seno é igual ao lado oposto sobre a hipotenusa, vezes seno de 80 graus. E vamos já despachar isto, a componente horizontal da velocidade é 30 metros por segundo, não estou a escrever as unidades para poupar espaço, vezes o cosseno de 80 graus. E relembramos que o cosseno é igual ao lado adjacente sobre a hipotenusa. Bom, nos vídeos anteriores, trato deste processo como muito mais pormenor, por isso sentirem que estou a andar muito rápido neste vídeo, peço desculpa. Quanto tempo passa o projétil no ar, ou qual o tempo de voo do projétil? Mais uma vez, nos últimos vídeos, vimos que podemos recorrer ao deslocamento segundo a direção vertical se quisermos calcular o tempo que o projétil permanece no ar. Sabemos que a componente vertical do deslocamento é igual à velocidade inicial, vezes tempo, mais aceleração. Não, vou antes escrever variação de tempo, uma vez que tecnicamente digamos, é mais correto. Então, mais aceleração, vezes variação de tempo ao quadrado, sobre 2. Nesta situação, sabemos qual é a velocidade inicial. Estamos a falar da velocidade segundo o eixo dos y. Aqui, portanto, a velocidade inicial será esta. Ora, é a componente vertical da velocidade que determina o tempo de subida e, consequentemente, o tempo que o projétil permanece no ar. Temos, então, de perceber, em seguida, como é que o tempo passado no ar e a componente vertical da velocidade se relacionam exatamente. Já sabemos isto. Sabemos qual é a aceleração. Lembrem-se da convenção. Quando se trata da direção vertical, diz que o sentido de um vetor é positivo se é para cima. Negativo se é para baixo. Então, isto é menos 9,8 metros por segundo quadrado. E qual é o deslocamento total? Começamos ao nível do solo e estamos a falar apenas do deslocamento de segunda vertical. Não se esqueçam. O deslocamento total é 10 metros. Então, este valor aqui é 10. 10 metros. Não vou escrever as unidades. 10 é igual a... Quantas vezes é... Quanto é 30 vezes seno de 80 graus? Temos 30 vezes o seno de 80 graus, que dá 29,54. Isto é 29,54 vezes a variação do tempo. Isto é menos 9,8 dividido por 2 é menos, vou usar o mesmo verde, 4, pois isto não é o mesmo verde, menos 4,9 metros por segundo quadrado, não vou escrever as unidades, vezes delta t ao quadrado. Podemos subtrair 10 de ambos os lados e representar isto em forma de uma equação de segundo grau tradicional. Além disso, vou trocar os lados. Fica menos 4,9 vezes delta t ao quadrado. Depois temos mais 29,54 vezes delta t, menos 10, é igual a zero. Depois, podemos usar a forma resolvente para descobrir as raízes disto. Vamos então. Os delta t que satisfazem esta equação do segundo grau são menos b, ou seja, menos 29,54, mais ou menos raiz quadrada de 29,54 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 4,9. Menos vezes menos dá a mais, portanto, 4 vezes 4,9 vezes, não deveria ter eliminado os valores negativos tão depressa, mas fica então menos 4,9 vezes a, que é menos 4,9 vezes c, que é menos 10. Então, a vezes c, menos 4,9 vezes menos 10, vou escrever menos 4,9 vezes menos 10, estes dois sinais anulam-se. Menos vezes menos é mais. Tudo isto, tudo isto sobre 2a. Tudo isto sobre menos 4,9 vezes 2, ou seja, menos 9,8. E, como vimos no vídeo anterior, queremos um resultado positivo. Um tempo negativo não faz sentido, é como se andássemos para o passado. Por isso, queremos um valor positivo. Como temos um valor negativo no denominador, temos de ter um valor negativo aqui em cima. Se já tivermos um valor negativo e ainda lhe subtrairmos algo, vamos, de certeza, obter um valor negativo. Se dividirmos por um valor negativo, o resultado será positivo. Então, podemos focar-nos em subtrair o radical. Temos, então, menos 29,54, menos raiz quadrada de 29,54 ao quadrado. Depois, temos menos 4, menos 4, vezes menos 4,9, vezes menos 10. Se calcularmos o produto destes dois valores, dá 49. Então, vezes 49. Tenho de pôr isto entre parênteses. Vou inserir o parênteses. Muito bem. Vezes 49. Isto vai dar-me o numerador. Dá um valor negativo. Vou dividi-lo por menos 9,8. A dividir por menos 9,8. Isto dá 5,67, 5,67 segundos. Isto é igual a 5,67 segundos. Podem manter as unidades ali para verem que a análise dimensional funciona. Vão confirmar que sim. Então, para concluir, o tempo total que o projétil permanece no ar será 5,67 segundos. Agora, o que quero fazer, e foi a razão de tudo isto, é descobrir qual a distância que percorre nesta direção, isto é, na horizontal. A componente horizontal da velocidade calcula-se desta forma. Sabemos que o deslocamento na direção do eixo do x é igual a velocidade segundo a direção horizontal, velocidade que é constante, portanto, é o mesmo que a velocidade inicial na direção horizontal, vezes a variação do tempo. A variação do tempo é, vou escrever vezes a variação do tempo, isto é igual a 30 vezes cosseno de 80 graus, 30 cosseno de 80 graus, vezes 5,67 segundos. Vezes 5,67 segundos. Não vou escrever as unidades, isto é, metros por segundo vezes segundo, e o resultado está em metros. Mais uma vez, isto é, tempo, 5,67 vezes 30 cosseno de 80 graus, que dá 29,53 metros. O deslocamento horizontal total, acho que podemos chamar-lhe assim, é 29, já me esqueci do número, 29,53 metros. 29,53 metros na direção do eixo do x, este é que é o deslocamento horizontal, é igual a 29,53 metros. Já decompusemos muitos vetores, achei que seria uma ideia interessante para este vídeo construir um vetor. Como é que o vamos fazer? Bom, sabemos qual é o deslocamento horizontal e também sabemos o deslocamento vertical, que é 10 metros. Então, qual é o deslocamento total? Vou escrever. Temos um deslocamento horizontal, um deslocamento horizontal de 29,53 metros e um deslocamento vertical de mais 10 metros. Um deslocamento vertical positivo de 10 metros. Qual será o deslocamento total? Deslocamento total, podemos usar o teorema de Pitágoras. O quadrado do módulo do deslocamento total é igual à soma destes dois quadrados. Isto é simplesmente o teorema de Pitágoras. Se dermos a este comprimento o nome de C, vou escrever. Isto é o módulo do deslocamento. O módulo do deslocamento total ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 29,53 metros ao quadrado. 10 ao quadrado mais 29,53 ao quadrado. Vou usar a mesma cor. Mais 29,53 ao quadrado. Para resolvermos isto, basta calcularmos a raiz quadrada de ambos os lados. Por isso, vou tirar este quadrado. Se calcularmos a raiz quadrada de ambos os lados, obtemos o módulo do deslocamento total. Vou usar a calculadora aqui mais uma vez. O módulo do deslocamento total é a raiz quadrada de 10 ao quadrado, é 100, mais 29. Posso usar esta informação toda para não se perder precisão. Posso usar esta tecla AND, que significa resposta anterior, que é 29,53 ao quadrado. E então, isto é um deslocamento total de 31,18 metros. Isto é igual a 31,18 metros. E como é evidente, é um vetor. Só vos dei o módulo até agora, mas também precisamos da direção e do sentido. Uma forma de especificar a direção é indicar o ângulo em relação à horizontal. Chamemos-lhe ângulo θ. Podemos usar outra vez as funções trigonométricas. Basicamente, podemos usar qualquer uma das funções trigonométricas. Mas sabemos que o lado oposto é 10 e sabemos que a hipotenusa é 31,18. Por que não usar o seno? O seno é igual ao lado oposto sobre a hipotenusa. Sabemos que o seno de θ é igual a 10 sobre 31,18. 10 sobre 31,18. Ou se quiserem resolver em ordem a θ, temos que calcular o arco seno de ambos os lados. Ou o seno inverso de ambos os lados. θ é igual ao seno inverso. Ou também poderia escrever arco seno de 10 sobre 31,8. Ou melhor, 10 sobre 31,18. Mais uma vez, vamos usar a calculadora para calcular este valor. Vou calcular o seno inverso. Volto a frisar que isto é o mesmo que arco seno. É o mesmo que dizer que quero saber o ângulo que, ao calcular o seno, resulta este valor. Seno inverso de 10 a dividir pela resposta anterior, 31,18. Vou pôr aqui que esta resposta anterior é igual a... Isto é o mesmo que dizer que quero saber o ângulo cujo seno é 10 sobre 31,18. Dá 18,7 graus. Ou 18,71 graus. Isto é igual a 18,71 graus. 18,71 graus. Acima da horizontal. E construímos um vetor. Pegámos na componente vertical e na componente horizontal. E conseguimos caracterizar o vetor total. Nesta situação, o deslocamento total deste projétil, só para que fique claro, a sua trajetória será mais ou menos assim. A sua trajetória é assim. E calculámos então o deslocamento total. O deslocamento total é 31,18 metros. 18,71 graus. Acima da horizontal. Percebi agora que, no início do vídeo, acho que vos perguntei qual seria a distância percorrida sobre o terreno de aterragem. Nós calculámos o deslocamento horizontal total. Então, a distância percorrida ao longo da plataforma é, sendo que esta começa 2 metros à direita do ponto de lançamento, então o projétil aterra depois de ter percorrido 27,53 metros ao longo da plataforma. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.